Cabocla Cabocla Seu penacho é verde Seu penacho é verde É da cor do mar Cabocla Seu penacho é verde Seu penacho é verde É da cor do mar É da cor do cabocla Jurema É da cor do cabocla Jurema É da cor do cabocla Jurema Jurema É da cor do cabocla Jurema É da cor do cabocla Jurema Jurema Quem enrola a pedra Na pedreira é Xango Quem enrola a pedra Na pedreira é Xango Quem enrola a pedra Na pedreira é Xango Que enrola a pedra Na pedreira é Xango Quem enrola a pedra Na pedreira é Xango É a cor da cabocla Jurema É a cor da cabocla Jurema Jurema É a cor da cabocla Jurema É a cor da cabocla Jurema É a cor da cabocla, Jurema, Jurema